Chegaste com três vintém E o paraíso no teu agar Eu fiquei louco por ti Logo foi chuva no chino Não podia falhar Dispondo a meu favor Da irrequência do amor Ali mesmo a mão de semear Mostrei-te a origem do bem e o reverso Aproveite aquilo que conta no universo É esse espaço escuro E o paraíso no teu olhar Dá-me o lume Dá-me o lume Deixa o teu fogo envolver-me Até a música acabar Dá-me o lume Não deixa o frio entrar Faz os teus braços fechar-me as alças Há tanto tempo a cenar Eu tinha o espírito aberto Às vezes andei perto Da essência do amor Porém no meio dos colchões No meio dos trambolhões A situação era cada vez pior Tu despertaste em mim um ser mais leve Eu sei que essencialmente isso se deve A esse passo escuro E ao paraíso no teu olhar Dá-me o lume Dá-me o lume Dá-me o lume Deixa o teu fogo envolver-me Até a música acabar Dá-me o lume Não deixa o frio entrar Faz os teus braços fechar-me as alças Há tanto tempo a cenar Se eu fosse o compositor Compunha em teu louvor Um hino triunfal Se eu fosse o crítico de arte Havia de declarar-te Obra-prima à escala mundial Mas eu não passo num homem vulgar Que tenha sorte de saborear Esse teu passo em segundo E o paraíso no teu olhar Esse teu passo em segundo E o paraíso no teu olhar E o paraíso no teu olhar E o paraíso no teu olhar E a pericela